Fala galera da internet, e aí beleza? Bom, estamos aqui com mais um vídeo pra você que não teve tempo de ler o livro, não conseguiu terminar, ou amanhã tem prova, vai prestar o vestibular, quem sabe caia esse livro, e hoje eu vou falar sobre o livro O... Alienista! Um conto de Machado de Assis. Vocês podem perceber que não é um livro muito comprido, é um conto, então uma das características dele é ser bem curtinho, esse aqui meu tem 66 páginas, é uma coisa rápida de se ler. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre o autor e o período. Bom, o livro foi escrito pelo Machado de Assis, né, e como todo mundo sabe, ele é um dos grandes mestres da literatura brasileira. Ele, mestiço, filho de ex-escravos, autodidata, ele acabou crescendo na vida em um período muito difícil de isso acontecer, certo? Ele saiu lá de baixo e foi crescendo, beleza? Então, esse livro publicado no final do século XIX, Machado de Assis começa ali, fim do século XIX, início do século XX, ele tá aí mais ou menos nesse período, e ele tem duas fases, a fase romântica e a fase parnasiano realista. E as principais características dessa fase parnasiano realista é a desilusão, o sarcasmo, a amarguês, né, o discurso amargo, o pessimismo, certo? É o humor, principalmente o humor sarcástico, beleza? E a análise psicológica dos personagens junto com a ironia, características muito presentes nesse livro O Alienista. O Machado de Assis, ele vai conseguir dominar a linguagem de tal forma que ele não precisa usar uma linguagem tão rebuscada. Ele consegue usar uma linguagem normal, uma linguagem simples, porém ele expressa várias formas usando essas linguagens simples, além de um forte conhecimento da cultura e da história da humanidade. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o conto em si, beleza? Existem algumas divergências que vão falar que esse conto, na verdade, é uma novela. Alguns estudiosos da obra Machado de Ana vão estar dizendo que esse conto é uma novela, porém eu vou tratar aqui ele como um conto mesmo. As principais características dele vão ser a análise psicológica, a ironia e a crítica social, características principais do realismo. Bom, o livro vai nos trazer a história de Simão Bacamarte. Simão Bacamarte é um renomado, um super, um cara ferradão na arte de ser um alienista. O que é um alienista? É o nosso atual psiquiatra. Então, Simão Bacamarte, ele é um psiquiatra ferradão, fodidão, lá do reino português. Tanto é que o rei de Portugal vai falar assim, não, fica aqui, trabalha em Coimbra, trabalha em Lisboa. O cara vai falar, não, meu destino é o Brasil. A ciência é meu emprego único. Itaguaí é meu universo. Ele vem ao Brasil, se instala na cidade de Itaguaí, lá no estado do Rio de Janeiro. E lá ele vai usar a cidade toda como se fosse uma cobaia, para seus estudos sobre o que é a loucura e o que é a razão. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha no oceano da razão. Bom, começo a desconfiar que se trata de um continente. Então, ele vai destrinchar toda a população da cidade no meio desse seu questionamento. Então, ele vai chegar em Itaguaí e vai abrir uma casa de orates. O que é uma casa de orates? É um hospício. E esse hospício vai ficar conhecido como Casa Verde. Até pela sua pintura, era uma mansão muito grande. Era uma mansão, como a pintura da fachada era verde, então Casa Verde. Então, os primeiros internos vão ser casos claros de loucura. São pessoas que têm um parafuso solto mesmo. Um fato que vale ressaltar, é que ele é casado com a dona Evarista. A dona Evarista, ela não é uma mulher que chame muita atenção. Não é uma mulher nem tão bonita, nem tão inteligente, nem tão sagaz, nem tão esperta. Porém, o fato que principalmente levou o Simão Bacamarte a escolhê-la, foi o fato de ela ter boas características reprodutivas. Olha lá, ele é um cara super científico, super racional. E até na hora de escolher a própria esposa, ele acaba usando um método científico, certo? Não, essa pode me garantir bons filhos. Essa mesmo, cara. Por favor, embala pra mim e leva pra casa. Então, a gente pode perceber que o Simão Bacamarte é um cara que leva a ciência bem a sério. Bem a sério. Então, porém, o Simão Bacamarte com o tempo, ele vai passar a mudar os critérios de loucura que ele vai utilizar. Ele vai começar a usar os critérios um pouco diferentes. Não vai mais ser só aquele cara que bate mal da cabeça. Aquele cara, o Costa, hum... O Costa é um cara que era rico. Porém, ficou pobre de tanto emprestar dinheiro pras pessoas e não cobrar. Olha, realmente, isso é um caso de loucura. Entendeu? Agora, o Matheus, por exemplo, é um cara que faz celas pra animais de carga. Só que todo dia à tarde, ele senta na frente da mansão dele e fica admirando o próprio portão. Principalmente quando passa alguém. Aí, o cara ostenta, fica lá com um sorrisão no rosto, mostrando pra todo mundo todas as suas posses. Olha, outro caso de loucura. Então, você pode perceber que a percepção do que é loucura e do que é razão vai se alternando... A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insânia. Só insânia. E é aí que começa o terror. O próprio capítulo do livro se chama O Terror. Quando o Simão Bacamarte começa a prender várias pessoas por diversos motivos, como esses que eu citei. E toda a população vai depositar as esperanças no retorno da Dona Evarista. O Simão Bacamarte mandou a própria esposa pro Rio de Janeiro. Ele não dava muita bola pra ela mesmo. Olha, vai pro Rio de Janeiro, faz umas compras, vai ser feliz. E na hora que começa o terror, a população fica... Ai meu Deus. Na hora que a Dona Evarista retornar, ela tem que dar uma segurada nesse cara. Tem que controlar ele. Porém, isso não acontece. O retorno da Dona Evarista é até motivo de mais algumas prisões. Até que a população se revolta. O barbeiro Porfírio, também conhecido como Canjica, principalmente por motivos pessoais, motivos que ele tinha com alguém que foi preso, por querer subir na vida política, ele vai instalar uma revolta. Não, nossa, a população de Itaguaí tem que se juntar e derrubar a Casa Verde, derrubar aquele louco, aquela bastilha da razão humana. E é aí que se instala a revolta dos Canjicas. Canjica era o apelido do Porfírio, beleza? Então, é a revolta dos Canjicas. Eles vão lá, toda a população marcha até a Casa Verde, pronta a derrubá-la. E o Simão Bacamarte vai sair na varanda, olha pra aquele povo. Ele já esperava isso, em toda a sua frieza, toda a sua cientificidade, toda a sua razão. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e adeus. Ele vai falar que não pode terminar com seus trabalhos, ele tem que terminar com a loucura. E a população fica estarrecida. Como assim? Você está prendendo qualquer um ao Léo, não está nem aí. Porém, o que Porfírio faz? Ei, beleza, você não vai sair? A gente vai derrubar a Câmara dos Vereadores. E eis que a população marcha até a Câmara dos Vereadores, derruba os vereadores, derruba o governo instituído. E Porfírio se instala como representante del rei de Portugal. E é aí que Porfírio domina a cidade de Itaguaí e vai conversar com o Simão Bacamarte. Porém, 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 o que acontece? Porfírio se junta a Simão Bacamarte. Porfírio fala, eu não vou me meter nesses assuntos científicos. Você continue o seu trabalho que eu governarei Itaguaí em nome de El Rey. Então você pode perceber que a motivação real de Porfírio eram os motivos políticos. E a massa, bom, toda essa galera aí que tá reivindicando soltar as pessoas, ah, deixa eles aí, dá uma segurada. O que acontece? O inimigo, o rival, outro barbeiro, rival de Porfírio, o João Pina, vai instalar outra revolta, vai derrubar o Porfírio, beleza? E aí vai ser restituída a Câmara dos Vereadores, o poder dos vereadores vai retornar. Porém, o que acontece? As prisões não acabam. O Simão Bacamarte continua prendendo as pessoas na Casa Verde. Outra coisa que acontece. A própria dona Evarissa, a esposa de Simão Bacamarte, é detida. Ela, após passar uma noite em claro, pensando, putz, quais joias, quais vestidos eu vou usar na festa amanhã? Ela passa a noite acordada. Sinal claro de loucura? Simão Bacamarte a detém na Casa Verde. A própria esposa é detida na Casa Verde. Porém, porém, o que vai acontecer? 75% da população de Itaguaí está louca. 75% da população da pequena cidade está detida na Casa Verde. Tem alguma coisa errada. Quem apresenta desvios, quem apresenta irregularidades, está lá. Porém, eles são a maioria da população. Eles são 75%. Então temos que mudar essa definição de loucura. E é isso que Simão Bacamarte faz. Ao perceber que a maioria é aquela que apresenta desvios, a minoria, quem está louco mesmo, é quem apresenta regularidade, quem apresenta firmeza de caráter, firmeza moral e ética em suas ações. E aí é que ele começa, ele inverte os papéis e prende todo mundo que é correto, todo mundo que é certo. E quando ele prende, ele vai instaurar novos tratamentos. Agora, quem apresenta firmeza de caráter, firmeza ética, regularidade moral, ele vai tentar corromper essas pessoas. E quando ele consegue corromper, essa pessoa está curada, essa pessoa se cura por apresentar irregularidades agora. Mas deveras, estariam eles doidos e foram curados por mim. Ou o que pareceu cura, não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro. E aí que ele para e pensa, falta uma pessoa. Uma pessoa nessa cidade de Itaguaí, que apresenta regularidade, que apresenta firmeza de caráter, firmeza moral, ética em todas as suas ações. Quem é? Sou eu. O próprio Simão Bacamarte vai se internar na Casa Verde em meio a experiências, em meio a ciência, em meio a loucura, em meio a pesquisas. Ele vai ficar preso lá e após cerca de 17 meses ele vai morrer. Então esse é o fim do livro, quando o Simão Bacamarte se interna e morre dentro da Casa Verde. Agora vamos fazer a análise desse livro. Bom, a mudança da definição de loucura é algo muito presente. E ela acontece por meio de interesses. Então certas definições, a gente pode até trazer isso para a nossa sociedade atual, certas definições são a partir de certos interesses. Então o Simão Bacamarte vai a cada momento alternar a definição de loucura, é algo relativo, a partir de seus interesses de pesquisa. Outra coisa que acontece é o controle que a instituição da Casa Verde vai ter sobre o Estado. Pelo Simão Bacamarte ser nomeado por rei de Portugal, por ser um cara super fodão, super conhecido, o rei ter nomeado ele um dos caras mais fodões, o pessoal vai ficar, opa, peraí, a gente não pode mexer com esse cara. Então a cidade é meio que controlada pelos prazeres desse cara, pelo que ele quer. E outra coisa que acontece são os motivos pessoais deturpando as causas sociais. É o que acontece, por exemplo, com o Porfírio. Ele sobe pela causa social, porém chega lá em cima, ele vai só pensar no pessoal, só nos seus interesses, os seus interesses políticos de comando. E é aí que as causas sociais são deturpadas. A análise psicológica e a ironia são muito presentes nesse livro, como características da obra machadiana. E agora eu queria fazer uns agradecimentos aqui, agradecer pelos quentes inscritos que o canal está tendo, pedir que você favoritasse, apertasse aí no gostei, deixasse seus comentários, suas dúvidas, seus comentários com dúvidas e sugestões, porque isso sempre ajuda, com críticas também, ajuda até na divulgação, ajuda a melhorar o meu trabalho. E queria pedir que você me acompanhasse nas redes sociais, e principalmente se inscrevesse no canal. Bom, obrigado galera, valeu e falou! Oh!